Olá, vamos de começar, sei lá, queria te falar Tá aí, esse é meu celular, me liga só pra eu te escutar Vou explicar o porquê que cê foi, juro que dessa vez não Mas cê partiu sem mais, o questionamento continua então diga Quando foi que a gente se perdeu, será que foi quando se desentendeu Se tem o culpado diz o que é que aconteceu, me diz qual o problema que a gente não resolveu Diz que seu coração é meu, ninguém tira, que eu te digo mesmo, acredite, não é mentira Mas se não for isso, tudo bem, mundo gira, o jogo é assim, mas sempre virá Me diga o porquê de ter ido embora, o porquê de não voltar agora Se der pra responder, não me ignora, não entendi nem o porquê Não entendi nem o porquê de ter ido embora, não entendi nem o porquê de ter ido embora